Chegou a hora de nós tratarmos da nossa casa e perfumarmos a nossa casa também. Claro, com produtos da Cheiro da Casa. Você já conhece os produtos da Cheiro da Casa? Pois é, são 30 anos perfumando e tratando das casas dos gaúchos. Produtos maravilhosos, óleos essenciais também, incríveis, que só a Cheiro da Casa tem. E hoje eu vou mostrar para vocês mais um modelinho do umidificador de ar da Cheiro da Casa. São vários modelos que além de tratar do ar que nós respiramos em casa, eles são decorativos, são lindos, gente. Eles ajudam na redução do ronco, no tratamento de remites, sinusites e também melhoram o ar que a gente respira. Se usado com os óleos essenciais da Cheiro da Casa, então, eles são perfeitos. A Cheiro da Casa também possui uma linha de tratamentos corporais, também incrível, tanto quanto os outros produtos. São muitos produtos e vale a pena você conhecer através do site da Cheiro da Casa ou então ir na loja presencial ali pertinho do Bourbon Camp.